A Palpita Brasil vai conhecer agora o campeonato interno de Pebolim, Totó, Fla-Flu, depende de onde você for do Brasil, cada um com o seu nome, funcionários do IBC. Ok, galera, o que está acontecendo? Quem está ganhando? Você está ganhando o jogo? Ah, o jogo. Eu estou ganhando o jogo. Você pode chamar isso de piratas. Isso é piratas. Isso é piratas. Isso é piratas. É piratas. É piratas. Não, 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 não. Você tem um ensino, gente! Você tem um ensino. Você tem um ensino. É um ensino de ensino. A Marcos do Rio de Janeiro. A Marcos do Rio de Janeiro, Legenda Adriana Zanotto